Vitube chama Juliette para conversar para esclarecer o motivo que ela foi imunizada. Vitube disse, não se iluda com as pessoas aqui. Não se iluda, as pessoas não te imunizaram porque te amam, você entendeu isso? As pessoas te imunizaram porque querem arrancar o Lucas. Todo mundo falou que você é uma boa pessoa, todo mundo falou que enxerga seu coração. Que você é uma doidinha, confusa, mas não é por mal. Então aproveita isso para essa semana ser a sua segunda chance. Ela disse ainda para Juliette que tem certeza que Lucas puxaria ela para o paredão por ela ser fraca. Juliette disse que o segredo é nunca ter certeza absoluta de nada e seguir o coração. E Vitube respondeu, eu não tenho certeza de nada, eu estou seguindo minha intuição. Ele magoou muitas pessoas aqui. Eu senti maldade no que ele fez. Jogo sujo, eu senti. O que te falei para tomar cuidado? Eu, Vitória, se estivesse na pele do Lucas, gostaria de ir com você porque você está vulnerável na casa. E aí pessoal, o que acharam desse discurso da Vitube? Será que ela foi totalmente transparente com a Juliette? E eu senti que ela ainda continua se desfazendo dela. Eu não sei qual é a intenção dela, mas eu senti que ela há todo tempo querendo dizer para a Juliette, você tem que se redimir, você está tendo uma segunda chance, você é fraca. Se você for com o Lucas, nós achamos que você sai. Ainda sobre a imunidade, Carol garantiu para a Juliette que independente do Big Phone, a Sister já estaria salva de qualquer maneira. Uma vez que todos combinaram de imunizá-la para que não levasse votos. Carol disse para a Juliette pegar essa mania de perseguição e jogar no vaso, já que ela estava indo ao banheiro. E Juliette disse que já havia jogado e que agora estava procurando a sua dignidade. Se Carol tinha encontrado ela por aí. E aí, pessoal, o que acharam, então, sobre essa conversa de Carol com o K com a Juliette? No final, eu senti um pouco de ironia da Juliette dando uma alfinetadinha. Porque acho que a Carol, ela quis deixar bem claro que não foi porque a Bill gosta da Juliette que deu a imunidade para ela, quis deixar claro que eles tinham combinado isso, que iriam imunizá-la de qualquer forma. Ela só esqueceu de falar o real motivo que todos decidiram isso. Que não é para dar uma segunda chance, deixá-la na casa, não persegui-la, mas sim porque a consideram fraca. E acredito que se ela fosse com o Lucas para o paredão, ela seria eliminada. E o foco deles nesse momento é eliminar de qualquer forma o Lucas. Eu volto a qualquer momento com mais uma rapidinha sobre o BB.